Fala aí meus guris, meus guris aqui que tá falando a Ricardo trazendo agora mais uma gameplay aqui pra vocês e hoje vai ser uma gameplay mais diferente porque esse jogo aqui só vim jogar esses dias tá ligado e acho que eu tô bom nele Comprei umas armas aí, uns bonecos aí, uns skins e umas, eu ia comprar uma faca velho, mas ainda não, ainda não, só quando tiver mais, nível mais alto tá ligado, deixa eu baixar mais um pouquinho aqui Esse jogo é muito massa galera, olha aqui o nome dele aqui em cima, Cubom Tá demorando um pouquinho assim galera, porque a minha internet é ruim, é 10 mega, mas é ruim Muito lenta, vou pra azul que é a minha cor preferida Eita Peguei essa merda mano, vou pegar minha pistola mesmo Eita mano, eu vou morrer, vamos ver Uma abóbora aqui Mano, se tiver travando e bugando pra vocês é porque minha internet tá lenta velho Aqui Aqui Minha arma aqui Matei É Se for o fogo inetivo não, não foca nem Matei e morri velho Não peguei Tá, vou pegar minha pistola Essa pistola é muito potente meu Foi a melhor pistola que eu comprei aqui Pirei onde é que sai Onde é que sai daqui Aqui Está perdido aqui Morreu ali Matei galera Só um tiro Opa Como Essa pistola é muito massa Muito OP Vai em cima Agora tem uns caras que são muito fortes Que aguentam mais de um tiro dela Nossa, dois, três tiros Parece muito forte Pula Não vai mesmo assim Buracos aqui não Tá mano Os caras estão com uma atiradora Foi um rifle Esse rifle é massinho também Eu tinha ele Só que tem que acertar na cabeça Senão não morre não Deixa eu vir para trás Pronto Se não acertar na cabeça Não mata não Tem que acertar o cara aqui Ah não Esse cara tudo com rifle Pega essa pistola aqui Puxa, acertei Pistola também é lenta de atirar Na moral Esqueci até o nome Dessa metralhadora aqui Não sei o que 4 M44 Sei lá Ah mano Eu também tava no Nome dos caras spawnáveis Não sabia Pega essa daqui mesmo Tá massa Se pistola se brincair É mais forte Do que a minha metralhadora Mano Esse cara tá escondido Que isso É um tumbo Ah não Os caras pegam por trás Vamos fazer Esse negócio aí também Vamos pegar por trás Vamos pegar por trás Tudo aqui ó Mano os caras tudo na outra rodada eu vou botar uma mão melhor acertei o cara ele não morreu ele matou com o que? com a pistola e galera vocês que não estão sabendo galera de vez em quando eu faço umas lives aqui ao vivo live não é eu fico ao vivo aqui como é que se chama ao vivo rapaz sei lá mas eu sei que galera que vejo que eu fico ao vivo aqui falando com meus inscritos e vocês que são meus inscritos vocês podem ser feitos atira tá vendo um rim de botão que é tira é isso daqui mano vocês podem estar participando galera você pode estar participando também aqui da esqueci mano da live é live né sim da live eu acho que é da live eu acho que é da live da live tá participando aqui da live pra tá conversando mais sobre o sobre canais tá ligado eu posso estar divulgando o seu canal também aqui mano cara resistente morrer e eu vou trazer mais uns vlog agora pro canal tá trazendo pro canal como chegar sem inscritos tá ligado eu vou trazer uns vlog aqui pro canal não pode atirar não pode atirar não pode atirar não pode atirar ah não velho Pega a arma, pistola Para trás, trai, trai Para a base de bilhos aqui, tamo E a gente foi ver o azul, não foi? Perdemos, mano Fiquei em terceiro ou quarto lugar, sei lá Depois vou ver a gravação de novo Vamos mais uma rodada aqui Pirei, não, 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 pirei Eita, mano E agora não ia botar uma arma melhor Não, não, galera A gente pode estar voltando aqui, ó Mas eu aconselho vocês a baixarem esse jogo aí Que informa o inscrito A gente pode estar até jogando junto aqui Tem aqui uma pistola, velho Tem não Essa aqui que eu nunca usei, essa daqui, velho Tem essa daqui, só não sei que essa daqui é mais forte Tem mais Tem que ficar com essa aqui mesmo Ela estou com 7 milhões, sei lá 7 mil 7 milhões Tem só securo aqui, velho Esse jogo aqui Pra isso é uma coisa Galera, surge um imprevisto aqui Tive que mudar de mapa 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 Eita, o menino já matou Isso, mano Tem que ser rápido aqui Os caras estão com rifle O cara já sabe que eu estou aqui Não, não, não Matei, velho Ah, não, 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 não Puxa, mano A minha metralhadora agora, galera, aqui Não, 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 não Não, 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 não Eu vou morrer, velho Não, velho, eu vou morrer já Tem um aqui, tem um aqui Ah, não, eu vou morrer, velho Opa, tem um aqui atrás Tem que sair daqui para os caras respawnarem, velho Deixa eu sair daqui um pouquinho Olha, já nasceu um cara aqui atrás Não, eu não quero esse rifle, não Tem minha arma, velho Tem, não, parece uma pistola Opa Acerta Isso, mano Isso, mano Isso que eu ia morrer aqui Não, 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 não Carregou Ah, morreu nos dois Eita, mano Falta só dois minutinhos Não sei nem onde está meus amigos mais, velho Acho que ele saiu tudo do jogo da partida Não, 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 não Cadê os caras, velho? Olha Fui procurar os caras Galera, se tiver escutando barulho aí, desculpa aí É porque meu padre vai ser desgoelado aqui Esse pau Tá, vai comprar ali um carro que não vai ligar ali Quer que você derrame, cara Tá, vai te, vai te Aconteceu no meu Esse que ele ia nascer ali Esse que ele ia nascer ali Mata Mas já vamos ganhar, velho Tem um pistola aqui É pistola que me foda e quer que ele vive, velho Assim não é, né Ganhei, velho Fiquei primeiro Foi isso, galera Se gostou, deixe seu like Não esqueça de se inscrever aqui no canal, beleza? Falou e fui Música Música